Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Nathanael, eu sou biólogo, professor de biologia e muito apaixonado por botânica, como vocês já conhecem, já sabem, não é verdade? Bom, eu vou falar hoje dessa plantinha bonitinha aqui, é uma Pícia estrateótica, é uma planta aquática, gente, muito linda. Mas antes, eu já vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem, tá bom? Principalmente para aquelas pessoas que gostam muito de planta aquática, planta cultivo diferente, não sabem bem como manter essa planta bem bonitona assim, tá vendo a Pícia? Pícia estrateótica é o nome dessa planta linda aqui, olha o tamanho que ela está, gente, está bem grande, bem desenvolvida, ela gosta de bastante sol, tá? Só que eu vi na casa de uns colegas meus e a plantinha deles está bem feinha, fica pequenininha, até parece uma outra espécie. Na verdade não é, gente, é porque ela está, olha, essa aqui eu ganhei só uma mudinha, mas olha como está desenvolvida, olha o sistema radicular dela, como está bacana, né? Ela fica sobre, parece uma face, né? Muito linda, fica assim sobre a água, tá certo? E aqui nesse balde, como eu não tenho peixes, tá? Aqui eu utilizo um veneno para matar mosquito da dengue, não precisa de peixe. Aí para deixar ela assim, como não tem nutriente, gente, tem que adubar o líquido, tá certo? Então assim, você pode adubar ou com um adubo de gado, colocar na água, só que vai deixar a água bem esquisita, né? Para quem quer mostrar a água não dá certo, tá? Então, se não adubar ela fica feia também, tá bom? Então qual adubo que eu utilizo aqui, tá? Então eu utilizei um adubo aqui específico. Em breve eu vou colocar essa pícia num lugar bem maior, numa bacia grande, para ela ficar bem, bem bonitona, tá? Então vocês acompanham mesmo o canal, que é para ver como ela vai ficar, tá? Eu vou colocar, fazer um arranjo bem bacana com planta, essa planta aqui e mais outro papiro talvez. E o que é que eu coloco nessa água para ela ficar assim, a planta ficar tão desenvolvida? Deixa eu tentar destacar só um aqui, para vocês verem como é que ela está bonita, tá? Deixa eu tentar aqui, quero não danificar a planta. Gente, ela está muito linda e muito enorme. Olha isso aqui, olha o tamanho dessa raiz aqui, gente. Tem mais de 40 centímetros de raiz, tá? Deixa eu já organizar ela. Olha, parece uma alface, uma flor também, verde, né? E é uma planta bacana para ter em casa assim, tá? Bom, vamos lá, deixa de segredo, né? Gente, eu utilizo para deixar minhas pícias, estatiotes, eu utilizo NPK na proporção 10-10-10, tá certo? A cada 15 dias eu coloco nesse, ele está num baldinho, naqueles baldes de tinta, tá? Eu utilizo uma colherzinha de chá nessa água a cada 15 dias, tá bom? E eu também renovo essa água, tá? Eu deixo ele encher até transbordar e aproveito essa água aqui para aguar as plantas, tá certo? Então, a cada 10 dias, 15 dias eu coloco uma colherzinha de chá até menos dentro do NPK 10-10 dentro dessa água aqui. Beleza, gente? Então é isso, não é uma planta difícil de cultivar, tranquila, só pleno e fica muito linda. Um abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!